Fala, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Você Sabe o que é? E hoje com o Direito Tributário, PB, aqui em Tambaba, no litoral sul da Paraíba. Amor, eu estou literalmente dentro d'água. Filma aqui, filma aqui. É, estou dentro d'água, o pé na areia. Eu quero perguntar para você, você sabe o que é, no âmbito do Direito Tributário, o princípio da anterioridade? Eu vou te contar aqui nesse vídeo. Antes daquele pedido, se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui abaixo para receber todas as notificações quando entrar um conteúdo novo. Deixa o like nesse vídeo e compartilha com todos os amigos e amigas que estudam para fazer provas de concursos e a prova do exame da OAB. O princípio da anterioridade é uma proteção que a Constituição estabelece em favor dos contribuintes. Ele tem por natureza ser uma garantia constitucional tributária protetiva de direitos fundamentais dos contribuintes. É, portanto, um direito fundamental. O STF, na DI 939, lá nos anos 90, entendeu que é uma garantia individual favorável aos contribuintes. O princípio da anterioridade é um instrumento que consagra uma limitação ao poder de tributar do Estado. E que limitação é essa? Ensina que quando o Estado cria ou majora um tributo, não pode aplicar de imediato a carga tributária. Tem que avisar antes, com uma anterioridade de tempo. E somente no momento futuro, posterior, poderá aplicar a nova carga tributária. O princípio da anterioridade limita o Estado, proibindo-lhe de tributar de imediato, aplicando imediatamente a nova carga tributária recém-criada, seja pela introdução de um novo tributo ou pelo aumento da carga tributária de um tributo existente. E o que é que estabelece esse princípio que é previsto? Anote aí no artigo 150, inciso 3, a líneas B e C da Constituição. Ele estabelece que quando se publica um ato normativo criador ou majorador de tributo, não se pode aplicar nova carga tributária sobre fatos geradores que ocorram no mesmo ano, somente incidindo a nova carga tributária a partir do exercício financeiro seguinte. Indo além, o mesmo princípio diz também, não basta que já se esteja no exercício financeiro seguinte, é necessário que já se tenha ultrapassado um período mínimo de 90 dias, a conta da data em que foi publicado o ato normativo que introduziu o novo tributo ou majorou a carga tributária de um tributo existente. Noutras palavras, é dizer, quando se cria ou majora tributo, não se pode aplicar nova carga tributária no próprio ano em que é publicada essa novidade e nem se pode aplicar antes de no mínimo 90 dias. Nesse mistério, aos contribuintes, o constituinte estabelece duas garantias. Primeiro, a de não se submeter à nova tributação no próprio ano em que ela foi anunciada. A segunda, de não se sujeitar a ela antes de um mínimo de 90 dias. Ou seja, se no dia 10 de dezembro de determinado ano for publicada uma lei criando uma taxa ou majorando um determinado tributo, essa nova carga tributária não incide até 31 de dezembro desse ano, somente podendo incidir sobre os fatos geradores que ocorram a partir do ano subsequente. Virado o ano, entrado em 1º de janeiro, ainda não se completaram 90 dias. Então, não poderia aplicar essa carga tributária já ali em 1º de janeiro, posto, apesar de já estar no ano subsequente, ao ano em que foi publicada a lei que criou, que majorou o tributo, ainda não se completaram os 90 dias. Então, o contribuinte tem dois direitos. Só se submeter à nova carga tributária recém-criada, no ano subsequente ao ano em que ela foi anunciada, e depois de pelo menos 90 dias, é contada a data da publicação da lei, do ato normativo que criou, majorou o tributo. Por fim, o SDF também tem assegurado a aplicação deste princípio, o princípio da anterioridade, numa terceira hipótese, que não é a de criação ou majoração de tributo. É a hipótese em que ocorre a revogação total ou parcial de um benefício fiscal de dispensa de pagamento. Se o fisco havia concedido aos contribuintes um benefício de dispensa de pagamento, como, por exemplo, a isenção total, parcial, e esse benefício é revogado, não se pode reestabelecer a exigência da tributação que vinha sendo dispensada de imediato, no próprio ano, ou antes de 90 dias. É necessário aguardar o ano subsequente, um mínimo de 90 dias, a contar da data da publicação do ato normativo que revogou o benefício fiscal, para então reestabelecer a tributação e voltar a exigir o pagamento, que há tempos vinha sendo dispensado em razão do benefício fiscal que vinha fluindo e que acaba de se revogar. Então, revogado um benefício fiscal de dispensa de pagamento, não se reestabelece de imediato a tributação, aplicando-se em tais situações também o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é uma garantia constitucional tributária limitadora do poder de tributar do Estado que protege os contribuintes quando ocorre criação ou majoração de tributo ou revogação de benefício fiscal de dispensa de pagamento. A nova tributação, a velha tributação que volta a se exigir após revogar o benefício que a dispensava, só se estabelece a partir do ano seguinte, mínimo de 90 dias. Existem exceções, exceções em que esse princípio é afastado, mas aí o papo fica para outra conversa. Por hora, você aprendeu e agora você sabe o que é o princípio da anterioridade no direito tributário. Fica com Deus, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Daqui de Tambaba, litoral sul da Paraíba, perto de João Pessoa, PB com você.